Aqui estamos no Machico, aqui estamos na Badeira Quero toda a gente aqui fazer tudo bem certinho A bater umas palminhas ao toque do Canarinho Ao toque do Canarinho, palminhas, mãos ao lado Boa noite Machico, a festa vai começar E vai, boa noite Machico O senhor Menara, boa noite Eu vou subir a viala do castelo, boa noite Ora então meus amigos, minhas senhoras e meus senhores Vamos arrombar a gaita grande e a senhora mais pequena Palminha, senhoras e senhores Olha essas palminhas Deixa eu estar aqui dentro de mim Entra a gaita, que se é uma festa, senhoras e senhores É a tira de rufaria, na nossa bonita bella Há foguetes de alegria, é a festa da pedro-feira Os sanguinhos dos andores, ai que onde nós eles estão Tenho vestido e morro, para sair da procissão Está tudo encampanado, é a festa da pedro-feira Está tudo encampanado, é a festa da pedro-feira O meu povo flavours são jo�, mas temos a nossa genteimo É a messa Tá tudo encampanado, é a festa da pedro-feira Obrigado.